Há dois anos, praticamente, eu e a Duda tomamos uma decisão que mudou as nossas vidas. Decidimos nos mudar de Teresina, capital do Piauí, para o sul do Brasil. Mais precisamente para Londrina, Paraná. Quase um ano e meio se passaram e aqui estamos nós, em outra cidade. Mais ao sul ainda do Brasil, em Balneário Camboriú. Apesar de felizes e animados com essa nova etapa nas nossas vidas, eu estaria mentindo se não dissesse que está faltando algo. Mas infelizmente, tudo que nos falta está a mais de 3 mil quilômetros daqui. E esses últimos dias estão sendo difíceis, mas eu preciso agir. E é por isso que eu tive essa ideia. Oi. Ah, e aí? Um absurdo? Como assim? 5 e 500? Caro demais, meu irmão. Como assim, cara? Eu pensei que ia ser mais barato na tua mão aí, pô. É, se bem que, é, Teresina e Balneário é um do lado do outro, né? Um do Nordeste e outro no Sul, é. Atravessando o Brasil, é, nem ia ser barato, né? É, beleza. Pô, mas essa ideia que eu tive, eu acho que é a melhor que tem. Eu, talvez, eu vá pensar melhor, entendeu? Na, na, em alguma solução. O que que tu acha? Não, é, tem que ver qual é a melhor solução, vem direitinho. Mas também, vou ficar aperificando se eu acho algum passagem mais em conta e vou te avisar. Boa, boa, 06. É isso. Tenta achar alguma coisinha mais da hora, melhorzinha, entendeu? Talvez, sabe o que tu pode fazer? Ver se tem uma pra Londrina. Porque talvez pra Londrina é mais barato, entendeu? Bota, bota a Teresina, Londrina. E aí a gente vê. Se tiver passagem pra Londrina e forma... É, oi? Oi, meu bem. É, é. Valeu, Frank. Tamo junto, viu, meu irmão? É, tô falando com o Frank aqui. Tava falando com ele sobre a época de escola, né, negão? Sobre nós que jogava bola com o Kichula, né? O que tu ligou o Frank só pra isso? Foi? Pra que eu lembrei? Não foi, Frank? E aí, Frank, como é que tá as coisas? Alô? Alô? É, ele bugou. Ele bugou. Oxe, ele me deixou no vácuo. Deixou no vácuo ele. Eu posso ver? O quê? Aqui? Aqui, o quê? O quê? Tu tá escondendo. O quê que eu tô escondendo, meu bem? Ei, vamos assistir Dragon Ball? The Vampire Diary? Senhor Pímpalo! Não! É, vamos? Não. O quê? Não, não, não. Ó. O quê? Meu bem, hoje o dia tá bonito, velho. Tá bonito pra você falar o que você tá fazendo. Eu não tô entendendo. Tudo ali. Ai, claro. Um monte de coisa pra fazer. Louça pra lavar, roupa pra lavar. O acerto é o acerto, velho. É pra falar de Danquinha. Futebol. Eu não consigo esconder nada de ti, né, meu bem? Tá. Você tá muito suspeito. É, tá. Eu vou te falar então o que eu tava fazendo, tá bom? É... Eu tive uma ideia, né? De acordo com o que a gente tá passando aqui. Com esses momentos meio... Momentos meio tristinhos nossos. Da gente meio, né? Com saudade da família. Morou com o show e tal. Ainda mais você, né? Que eu... Minha preocupação maior é você. Então... Então eu tive uma ideia. E eu queria saber o que você acha. Tá bom? A gente vai beijar. E roda outra vez. Não. Não é isso. É... O que você acha de trazer seu pai e sua mãe pra cá? Hã? 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 Trazer o seu Clarilto e a dona Francisca pra cá. E aí nós... Nós sair com eles e comer camarão na praia e... Entendeu? É, a praia aqui do lado, né? Tu quer falar com eles como assim... É... Pra quê? Pra avisar. Não, mas no momento não pode, né, meu bem? Porque a gente não tem... Espera eu ter certeza primeiro, entendeu? Espera eu... 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 Tipo assim... Comprar as passagens... Vou te falar? As passagens tá... 5 mil... 5 mil e 500. Não, mas não pode comprar antes de falar com eles. Por quê? Mas aí é isso. Você não consegue a surpresa? Porque eu tenho que fazer. Eu vou fazer a surpresa, né? Mas aí tem que fazer a surpresa do mesmo jeito. Porque minha mãe tem medo de andar de avião. Eu não sei se ela vai querer. Tem que ver. E meu pai do trabalho também. Era só o que faltava. Né? Era só o que faltava. Como que ela tem medo de andar de avião? E a filha dela mora do outro lado do país? Ué, ela também tem outra filha que mora em outro estado. E ela nunca foi lá. Porque ela tem medo. Tá. Mas então... Tu fala que é pra gente falar com ela. É, pra saber. Porque de que adianta tu comprar a passagem e ela não entrar no avião. E também tem meu pai que trabalha. Eu não sei se meu pai tem medo, irmão. Mas... Irmão, como é que pode? Um cara de 50 anos nas costas andar de ter medo de avião... É isso aí, velho. Mas tem que ir falar com eles. Tá. É só falar. Tá. Vamos então pensar no plano pra gente conversar com eles e tentar convencer. Né? Vamos pensar. Olha aí, meu bem. Olha aí, ó. Saindo aqui. A próxima semana, né? Rapidinho aqui, entendeu? E aí dava pra eles vim e ficar aqui na nossa casa. Nós pegamos esse sofá aqui, abre. Daí nós dorme aqui, né? E deixa eles dormir lá no quarto. Porque não é idiota, né? Os mais velhos. Respeitar os idosos. Não, os mais velhos. Né? Tô mãe não é idosa. Nem teu pai. Não, né? Não. É... Aqui tá o seguinte. Total aqui, ó. 7.600. Não é que o Frank pensa que não sai de uma barata mesmo, cara? Ele falou que era 5.500. Aí tá 7.500. Tem um de 5.438. Então. Mas é com a mesma coisa. É. Entendeu? E aí? Vamos ligar? Vamos ligar pra eles? Não, meu bem. Mas tá muito caro. Como é que a gente vai fazer? Meu bem. Mas aí, se tiver muito caro, nós passamos no cartão. Eu não quero saber quanto é. Eu quero saber em quantas de vídeo, entendeu? Esse é o de tarde. Diga. Por que que a gente não vai? Porque a gente tem mais costume de estar viajando de avião. É. Porque a gente tem mais flexibilidade de horário. Então, tipo... Quer saber o que eu pensei? Eu pensei o seguinte. Da última vez... Tem os gatinhos lá. Também tem os bichinhos de lá. Que é minha mãe que cuida. Tá. Eu vou te explicar o que eu pensei. Se a gente ficar aqui... Vai ser... Meu irmão, eu tô só me batendo, meu pé. Eu tô só me batendo. Burro. Burro. Se a gente ficar aqui, vai ser uma experiência melhor. Por que que eu digo isso? Porque aqui tem muitas coisas turísticas que os teus pais não conhecem, entendeu? A gente que conhece. A gente foi no barco pirata. Imagina tua mãe no barco pirata. Mas na hora que é pra jogar a sogra... Ele não fala... É, vamos jogar a sogra na ilha, não sei do que. Aí eu... Não, eu vou tirar a onda dela. Mas a minha mãe tem medo do Thiago. Ela não ia também, não. Ah, meu Deus. Tô mãe tem medo de tudo. Tá. Imagina eles vindo pra cá e a gente conseguindo levar eles proporcionando isso pra eles. Ia ser mais da hora, entendeu? Lá no Piauí a gente vai toda vez. A gente já conhece. A gente vê as mesmas coisas. A mesma pessoa mesmo. Entendeu? Então, pô, queria proporcionar isso pra eles. E depois ia trazer minha mãe também. Minha mãe e meu padastro. Entendeu? E por aí vai. Minha irmã. Melanina, o que que tu quer aí, cara? Por isso. Então, ó. Pega o celular. Vamos ligar pra ela. E aí a gente vai tentar convencer ela a vir. Ué, como assim? Vamos. Eu também vou, né? Vamos falar com ela. Por quê? Eu tô sempre passando com a minha mãe. Não posso conversar com a minha mãe? Pode? Tá bom? Oi, eu tô passando. Tá. Tá bom. Tá. A gente tem as ideias. A gente quer fazer as coisas. A gente quer e na hora de falar, não pode nada a ver. Ela foi lá falar com a vovó, tá? Tá, Melanina? Tá? Tá? Foi falar com a vó. Nem ele quer saber. Enfim, né? Vamos ver. Vamos ver o que que vai dar. É... Sede do caramba. Fuxiqueiro. Fuxiqueiro, eu? Não, eu lembrei que eu vim aqui pegar o carregador. Entendeu? Lembrei que vim aqui pegar o carregador. Porque tu tava falando com tua mãe que... E aí? Aí tu ficou esperando. E aí? Ai, bateu o carregador. E aí? O que que deu? Meu Deus, eu falei com ela, né? Ah. E aí? E aí? Eu tive que convencer ela e tal. Só que você sabe que ela tem medo. Eu sabia, meu amém. Eu sabia. Vai ser o jeito da gente ir pra lá de novo, né, meu amém? O que foi? Ela vai vir! Ela vai vir? Eu tava fazendo uma surpresa pra você. Ah, é? Ela vem? Vem. De boa, vem. Meu bem, não, tá só se batendo. Eu tô só batendo as coisas. Eu não tô gostando do que tá acontecendo, tá bom? Mas, ó, ela vem, né? E aí? Vem ali o pai. Eu falei que eu não dei sorte. Porque amanhã parece que ela tá tendo ter repouso lá por alguma coisa. E aí ela tá contendo. Ah. E meu pai também. Entendi. Deu certinho, tá? Então, e aí? O que foi que tu falou pra ela? É que eu fiquei de fora, né? Da conversa. Porque eu tenho a ideia. Meu bem, não me interessa, não. Você parece que minha sogra gosta de mim? Gosta. Eu acho que ela gosta. Tá. Enfim, vai. E aí? Ela diz que vem. Tô brincando, tô brincando. Ela diz que vem. Vem. Então ela vem. Então ela vem. Ela e o sogrão. E o Deus em bauné. Ah, eu gosto, meu sogro. Tu vai jogar ele lá. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Meu sogro, meu sogro. Ei. A vovó vem aí, pô. A vovó vem aí, pô. Hein? Vamos ver ela, pô. Ele não tá muito empolgado com a informação, não. Mas tudo bem. Eu tô. Então, gente. Vai vir os meus sogros. Sogros. Meu sogrinho, sogros maravilhosos. E eles vão vir aqui. Então, vocês vão conhecer eles em breve. Então, ó. Vai deixando o like, se inscreve no canal. Pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Se inscreve aí nesse botãozinho vermelho que tá aparecendo aí embaixo. Vamos passear. Duda agora tá muito feliz. Graças a Deus. Nossa, eu tenho que avisar muito coisa pra copa, 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 frio. Nossa, é muita coisa. Muita coisa. Vamos já fazer na listinha aí. Vai lá no notebook fazer na listinha. E é isso. Deixa eu ligar pra mãe de novo, pai. Deixa eu ver se fala com ela. Tá, pode ser. Vai. Começa a ligar pra ela aí, que agora eu vou falar com a minha sogra, meu irmão. Porque agora... Aí agora ela fala comigo, né? Antes eu não quis. Tá, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. É isso. Vai dar certo. Que bom que eu consegui fazer isso, né? Que bom que eles vão vir. E a Duda, vocês viram, fico muito feliz. Então, amém. Coisa boa. É isso. É isso. É isso. Eu vi que muitos de vocês falaram pra gente fazer isso. Então, eu também tive essa ideia a partir de vocês. Muito obrigado pela Duda. Tamo junto. A gente vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. E é nóis. Até amanhã, porque nesse canal tem vídeo todo dia. Um cheiro em vocês. Um beijo. É nóis. Beijo. E é nóis. 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 Tchau, tchau.